Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho A primeira vez do Gil Marques aqui no programa Zé Mário, gente, vamos lá E Gil Marques, teste de popularidade que eu costumo fazer com os cantores e artistas Já tá encontrando fã dentro do armário, debaixo da cama, no hotel, essas coisas quando você tá viajando por aí É na hora do banheiro, é na dor de cotovelo Você precisa tomar um pé na bunda pra ter inspiração e escrever uma música romântica ou não? É amor, tudo o que eu sinto por você Já não dá pra esconder o quanto eu te amo Nem o infinito pode atingir o que eu sinto por você O dia a dia daqui, você fez algum curso de formação? Como que você aprendeu a gerenciar isso? Rapaz, do jeito que eu saí da barriga e da minha mãe eu tô, não tem um curso nenhum não Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Meu marido saiu de casa ontem às oito horas pra comprar arroz e não voltou até agora, o que eu faço? Acalme-se minha senhora, faça macarrão O que é o que é? O que que o Batman gosta de fazer na internet? Ficai no bate-papo Participe, envie suas sugestões nesse link aqui E a Claudete? Nós largamos, ela falou uma super mentira pra mim Nossa, foi tão grande assim a mentira? Ela falou que tava grávida de mim E era mentira? Claro, eu já nasci faz tempo AAAAAAAA